voltei e salve salve rapaziada e aí galera tudo de bom com vocês galera vamos lá para mais um vídeo aqui pessoal estamos de volta aí e galera eu queria falar aqui sobre o bazar né eu sei que eu tô mais atrás é que já voltou aqui meio que faz um tempinho já né faz eu acho que uns sete dias que já voltou o bazar mas eu quero comentar sobre isso também falar mais algumas coisas pra vocês a minha opinião aqui tal é isso aqui é mais um vídeo de opinião não é certeza até porque ninguém tem certeza de nada ainda eu ainda não sei de nada muito bem vou dar minha opinião aqui que eu tô fazendo isso aqui ter voltado o bazar e tal vamos lá né então se você gostar deixa o like aí compartilha tô voltando galera para o youtube agora tô meio sumido aí meio dentado muitos problemas da vida e tal e só vou contando durante o vídeo mas se você for novo se inscreve no canal aí tem um conteúdo aqui o bazar né deixa o like compartilha e vamos lá aqui tá o bazar né como vocês estão vendo e galera se tiver muito comentário aí tal sobre bazar se vocês quiserem eu faço um vídeo aí é sobre realizar para pegar no bazar né que esse bazar eu não fiz justamente porque eu achei que era um bug né eu quando eu olhei assim aquela aquela uma promoção de umas caixas né de 10 caixas por mil gold aquilo aí você não deve comprar de jeito nenhum não compra aquelas caixas lá aquilo ali é besteira só aquilo ali eu acho que é um bug mesmo então eu achei também que o bazar tinha bugado eu pensei que tinha porque esse bazar aqui já veio já esse bazar aqui não é novo ele já é um bazar antigo então eu pensei que era mais um bug do jogo né sabe como é gun of bug né é assim mesmo né galera então galera eu vou deixar rodando aqui a partida vamos lá aí vou ficando no meio do vídeo que eu acho aqui eu vou fazer um corte aqui galera e assim que achar a partida eu volto aí para comentar mais aí pessoal achou a partida galera vamos lá vamos lá e pessoal para mim galera esse bazar ter voltado e essas caixas aí como eu falei para mim é um bug né para mim era tipo um bug do jogo mas claro eu posso tá errado posso quem sou eu para dizer né essa é a minha opinião só para mim se foi um bug meio que um bug né porque viu aquelas caixas de natal cara que não faz nenhum sentido e aquelas 10 caixas lá por mil gold aquela promoção assim como esse bazar aqui esse bazar que não é novo esse bazar que ele é antigo já já é do anterior então ver o bazar que já era antigo e o negócio também que era antigo e tá travando muito era para quem não sabe aí eu tô com moto g9 play ainda tô gravando e jogando aqui para vocês então galera no vídeo na gravação que eu tô com outro gravador de tela aqui não vai aparecer tanto que tá travando mas cara tá travando demais mas mas muito mesmo cara o jogo tá rodando aqui a menos de 30 fps você tem uma ideia menos de 30 tem queda de fps eu não consigo não consigo mover até ela caramba tá morri mas vamos lá né galera vamos dar opinião aqui e para mim galera isso aqui não quer dizer praticamente nada não quer dizer que o jogo vai voltar com o jogo vai falir que o jogo vai o jogo tem um futuro ainda né não quer dizer basicamente nada né galera isso aqui mas é bom galera isso aqui de certa forma é bom porque faz os jogadores voltarem para o jogo né muita gente não gosta de ficar só jogando sem motivo aí a mano tá matei sei que ele tinha matado não eu não consigo ela virar a tela o tipo assim o jogo fica lento eu não consigo mexer a necessidade de bug e tal mas vamos lá né é que eu tava dizendo isso é bom para o jogo porque tipo assim isso faz jogadores voltar a jogar porque o pessoal pensa que o jogo vai voltar por causa disso aqui né e o que eu acho que é mais um bug né mas também pode ser galera que tipo assim o jogo não tá sempre sendo abandonado né até porque tem servidores tal e não tá sempre sendo abandonado então alguém tá mexendo no jogo né ainda é game side ainda eu creio que seja game side não sei quem é realmente pode não ser pode ser eu não sou o do jogo lá não tem nenhuma a só teoria minha né galera eu não tenho nenhuma coisa com o jogo não tenho nenhum convívio com o jogo eita tô de casa sem querer aqui nem foi o que eu troquei de classe mas enfim eu não tenho nem nada com o jogo eu nem fala nada galera toma aí caramba aí cara aí tá travando muito cara muito mesmo velho jogar travando é é oço viu mas vamos lá como eu tava dizendo eu não tenho nem nenhuma parceria com o jogo né não sei realmente eu não sei por falar com a teoria mesmo essa minha opinião espero que vocês entendem isso aqui não quer dizer nada para mim para você matar ali é ah não achei que ele se matar ah tá vamos lá mas enfim galera eu quero também eu quero também saber a opinião de vocês se vocês estão jogando o jogo e tal se você voltar a jogar eu sinceramente galera o cachorro tá achando no fundo aí se tiver barulho me perdoe é eu sinceramente para mim galera eu não tô jogando muito não porque até porque também se bater não me interessa muito né tem nada não eita mata nossa tá difícil é difícil caraca velho trava demais eu acho que não tá aparecendo no vídeo aí mas cara meu jogo tá muito lento cara eu sei porque eu já gravei telefone ruim realmente não parece travando cara não parece muito mas só quem joga em telefone ruim sabe quando você joga normalmente sem gravar ele já trava quando você joga atrás gravando é que trava mesmo e no vídeo não parece mas enfim vamos lá eu espero galera seriamente eu gosto muito do gol eu gosto muito do mundo é bom espero do fundo do coração jogo volte e tal que ele me sai de volta com o jogo não do mesmo jeito né porque aquele jeito antigo tava muito ruim espero que a empresa tenha tomado vergonha na cara e venha fazer alguma coisa boa né tiver um barulho no fundo ela me perdoe aí é coisa do vizinho aqui tal hoje é domingo tô gravando esse vídeo aqui no domingo não sei que dia vou postar mas enfim né e galera uma coisa também que eu reparei pessoal que os youtubers tipo assim tipo o raixinha lá não sei se eu tô falando o nome certo de Kim eles tinham parado de gravar a gob né eu tava vendo que já estava dando uma pausa no jogo né até o raixinha eu fui muito com a peça e tá para outros jogos e eu tô vendo que eles estão voltando agora então se pode ser também um bom sinal né eu infelizmente não entendo nada do que eles falam e não tem um contato nenhum com ele né eu não sei eu sei que eles tem o youtube verificado mesmo de Kim e o raixinha né eles são o youtube do globo mesmo e tal e eu não sei eu não sei se tiver alguma informação um tipo de coisa né até porque também não tem um contato né galera como falei antes para vocês eu sei que o pedrosa também o pedrosa por exemplo ele tinha aí tem um selo de verificado e o do guns a fibu né mas mesmo assim não foi num ele não recebeu nada né não recebeu nenhuma informação ele ficou no vácuo mas também porque seja brasileiro né galera eita o cara tá aqui tá parado então tá né mas também porque também seria brasileiro né galera mas talvez talvez os gringos tipo o raixinha tem mais informação até porque ele fala inglês e tal é muito mais fácil a empresa se conseguir comunicar com eles né talvez a empresa tenha falado alguma coisa eu vi até um comentário no facebook lá que ia voltar a mensagem esse ano né mas é só boato e tem um cara que off nosso time né o cara que é offline é parabéns para ti meu filho e não tá off não tô sem o que ele fez hoje não foi ele tá só sacaneando só talvez me conheça você né tá sacaneando aí tal quis perder de propósito mesmo fez o time perder eu vou denunciar daqui né porque é o que tem que fazer né eu acho que que não vai adiantar nada denunciar mas enfim né o nome dele era player não sei o que o número vamos ver aqui que tem dois que esse nome player no quadro número esse é o último aqui o cara sacaneou acho que não é esse aqui não vamos ver pela roupa que não tava com essa roupa aqui se eu acho que só é ruim é isso mesmo então é bote não bote não é bote não tem tudo por isso de arma né não tá com essa roupa aqui vamos ver esse outro aqui o cara faz sacanagem esse aqui mesmo é esse aqui o cara faz de sacanagem vai ficar parado só dando kill só é sacanagem mesmo botar aqui derrota liberada ou longe do tecado quer dizer é isso né vamos enviar e eu vou rodar aqui mais uma partida e assim encaixar o volta aí e aí pessoal achou partida vamos lá e como eu tava falando era antes e o youtuber estou voltando né a jogar a gunza fibon botando com as live e tal o jiquinho borrachinha né o youtuber da indy tal tô voltando com o jogo então talvez eles terem alguma informação que eu não saiba né se alguém souber galera deixa nos comentários e tal nossa travando muito cara travando muito eita aí tá todo bugado eita caramba não consigo nem estou cinco FPS matei o cara é o cara aí ó ah mano esse cara vai sacanagem velho o meu filho agora tá jogando né me matou de prometer essa merda de arma ainda aí meu jogo tá muito lento cara caramba pega telefone não dá conta realmente não dá conta mesmo não agora tá demais cara não tava gostando nem a 30 FPS tá eu acho que acho que se tiver 5 FPS é muito meu deus cara eita tem um cara aqui cara caramba mas enfim né galera eu vou jogando aqui e falando até perco o fio da meada né do que eu tava falando como eu tava dizendo né os youtubers voltaram a gravar né talvez significa alguma coisa boa pro jogo né se tiver galera mais alguma coisa e e tal se vocês quiserem também se vocês comentarem muito aí tiver muito feedback esse vídeo eu nossa não chega lá caramba eu gravo mais galera eu gravo mais para vocês e tal eu faço um esforço porque tá difícil gravar a muito difícil desanima muito tá no telefone ruim galera tipo eu sou acostumado a jogar com mais de 60 FPS né galera acostumado a jogar 120 FPS ou gob e voltar para menos de 30 cara é muito ruim mesmo menos de 30 e travando ainda cara e pior para mim cara né nem nem os 30 FPS o pior legal para mim é ficar caindo FPS se ficasse nos 30 cavado não ficar tendo queda era de boa agora tá 30 FPS ainda tem queda ainda olha não sei onde eu tô tomando tiro cara meu deus mano mas se vocês quiserem eu gravo eu faço 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 vídeo passando raiva e tal gravando só para só para entender você né galera e também se tiver mais alguma informação oficial e também falo né galera tipo assim eu olhei na página no facebook eu li na página do no facebook bom na internet não tem nada lá galera literalmente não tem nada então não adianta muito eita cadrava essa parede aqui foi não adianta muito eu tenho muita esperança agora né galera mas vamos torcer né vamos torcer que dê tudo certo não matei esse cara caramba então galera isso aí que eu tinha para falar né vamos terminar com essa partida tá totalmente bugada para mim essa partida aqui não tô conseguindo fazer nada nada mesmo mas vamos lá né não só passar raiva e cadê o pessoal cara nossa esse telefone aqui é uma droga cara meu deus eu até tava pensando em fazer pessoal o vídeo de dos melhores telefone aí que travou e tem vontade para o canto mas não consegui eu tô tentando tá pensando em fazer o vídeo de melhores telefone para comprar para jogar coisa fibula é como eu fiz ano passado mas aí só que eu penso assim será que o jogo vai vim cara será que o jogo vai 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 fumar de novo será que eu vou continuar com o canal porque eu não tava não dá vontade de jogar assim não o telefone travando eu não tô jogando nadinha galera a vez eu jogo assim um código sei lá mas só contra bot mesmo não não tem como jogar contra play cara nesse telefone aqui é muito ruim cara qualquer jogo é muito ruim mesmo jogo só um emuladorzinho e tal mandou jogo retrô eu gosto de jogar aí mas é isso aí né galera a ver tá uma dificuldade a gente não pode comprar um telefone melhor né infelizmente é a vida quando eu não ganhei um centavo com o youtube quer dizer eu ganhei alguma coisa aqui no youtube né mas eu não posso tirar o dinheiro ainda né tem que juntar 100 dólares eu ganhei 14 dólares e pouco mas eu fico parado eu não posso ir direto então isso cai muito o algoritmo né recomendação então vamos lá esse assunto para outro vídeo né você não é assunto para agora vamos terminar aqui a partida travando mesmo e tal tudo bugado será que eu não ganhei essa aqui ainda isso aqui eu não tô fazendo nada cara nada mesmo tô só falando aqui morrendo outra parte ainda joguei um pouquinho né mas essa aqui tá tá vocês não vendo né não é possível que você não estejam vendo que tá ruim mata 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 a fome aqui não é possível cara pelo amor de deus que o cara que não feita eita mata a mano tem a facada no cara cara que isso mano como é que eu não conto essa facada cara que mentira e vai morrer vai morrer ó ganhamos então é isso aí galera esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado essa foi a volta aí e tamo junto e até a próxima galera fui e aí e aí e aí e aí